Fala rapaziada, Samuel Ribeiro aqui começando mais um vídeo de vlog aqui pro canal, rapaziada No vídeo de hoje, você já pode ter visto pela capa e pelo título do vídeo E sim, hoje eu vim aqui mostrar a nova aquisição do meu amigo aqui Meu amigo recentemente, ele comprou uma esteira, ele tava querendo fazer uns projetos, treinar Tipo correr em casa, ficar andando, correndo em casa Aí ele fez essa nova conquista, comprou essa esteira, uma esteira muito top E rapaziada, como eu nunca corri em esteira, essas coisas, aí eu já tive duas ideias de vídeo Essa primeira ideia aqui, que é mostrar a esteira, mostrar os detalhes do jeito que é E também o segundo vídeo, onde é que eu vou fazer um campeonato aqui com meu amigo Nós vai correr na esteira, tipo quem corre mais, apesar de ser minha primeira vez correndo em uma esteira Que eu nunca corri, então vamos ver quem ganha, vamos desafiar um ao outro aqui Mas é isso rapaziada, então o vídeo vai ser esse aqui Então se vocês gostarem desse vídeo aqui, vocês aproveitam, já deixa muito seu like, deixa muito like mesmo E também vocês já compartilham demais esse vídeo aqui em várias redes sociais Pega esse vídeo rapaziada, manda para amigo, facebook, instagram, twitter, qualquer rede social Pega, compartilha mesmo, que isso aqui me ajuda demais E também rapaziada, vocês já se inscreve aqui no canal Vai aqui, que é dois vídeos semanais, segunda e quinta-feira aqui para vocês Então só ir aqui no botão vermelho, clicar lá, para não perder nada e ativar o sininho Quando estiver saindo vídeo aqui, você vai ser o primeiro a ser notificado E rapaziada, vocês também né, comenta, vai nos comentários, comenta ideia de vídeo Comenta o que que achou dessa esteira, comenta qualquer coisa que eu sempre respondo vocês Eu sempre tiro tempo, vou respondendo cada um de vocês ali E também né, já me segue no instagram que tá no link da descrição Rapaziada, então sem enrolação né, vamos lá Aqui vocês podem estar vendo que eu tô aqui na área de lazer do meu amigo né Onde eu já gravei vídeo dessa área de lazer, mostrando cada coisinha Ai, do jeito que é essa área de lazer do meu amigo aqui né Eu já até mostrei para vocês, essa aqui é a esteira rapaziada, ela tá aqui na minha frente Vocês podem estar vendo, eu vou dar um 360 nela primeiro para vocês verem Do jeito que é Ai rapaziada, ela é top rapaziada também A esteira zona Daqui a pouco eu vou mostrar com mais detalhe para vocês Ai, como é que é rapaziada, ela Vocês podem estar vendo Aqui é o painel também da frente, da esteira Onde é que mostra a KM, essas coisas Daqui a pouco eu vou explicar mais para vocês aqui, cada função dela Então rapaziada, ai essa aqui também ó, a parte da frente da esteira Ai, é muito top Ai, nós colocamos ela aqui no meio né, porque tem uma tomada ó, que dá para ligar ela Daqui a pouco eu vou fazer o mega videoclipe aqui mostrando para vocês Eu vou tipo assim, cada detalhe que eu achar dessa esteira aqui Apesar de eu não entender muito de esteira né Tipo, não entender sobre isso, eu vou estar tentando explicar o máximo para vocês Até hoje do que eu aprendi, do que uma amiga explicou Vou tentar falar o máximo aqui para vocês E ainda no final vou estar fazendo o videoclipezinho dela Para tipo, ficar registrado Ai rapaziada, mostra até avião aqui de cima, olha lá ó Aviãozão Vocês podem estar vendo Ai ó, da varanda aqui do meu amigo O aviãozão indo Mas é isso rapaziada, então vamos para o que interessa né Que aqui mostrou os detalhes para vocês Primeiramente rapaziada, vamos aqui começar pelo painel Vocês já viram né, a estrutura está esteira a esteira desse jeito Aí ó, aqui vocês tem tipo o botão de ligar a esteira Tipo, aqui tem um fio onde vocês conectam a tomada Aí aqui ó, onde liga, desliga Ela está ligada aqui, está no izinho Pronto Aí levantando aqui rapaziada Eu vou subir aqui ó É isso aqui onde vocês sobem Eu vou estar subindo aqui para vocês verem Pronto rapaziada, aqui eu estou no painel dela Isso aqui é tipo, se vocês quiserem estar colocando alguma coisa Deixa eu tentar mostrar certo para vocês Que o solzão batendo Aqui é tipo, se vocês quiserem colocar alguma coisa mesmo Aqui eu acho que é isso mesmo né rapaziada Aí ó, pronto aí, achei um angulozinho melhor aqui Aí aqui rapaziada ó, vocês tem aqui, vocês já podem estar vendo Tem o modo de segurança Esse modo de segurança aqui rapaziada É caso tipo assim, vocês vai estar aqui né, correndo tudo Aí tipo assim, tiver rápido a esteira E vocês estiverem aqui correndo ó Estiverem aqui correndo tudo E tiver tipo rápido E vocês for cair né, e não conseguir parar É só puxar isso aqui ó Puxou, ela já sai automaticamente aqui ó Ela já para, quer dizer, ela já para automaticamente É modo de segurança isso aqui ó Deixa eu colocar de volta Pronto Aí rapaziada, tem aqui ó Esse aqui é o botão onde vocês vão abaixando a velocidade Aí aqui é outro botão onde vocês vão aumentando a velocidade Vocês podem até ver a setinha para cima Esse aqui é o modo rapaziada ó Esse aqui é onde vocês vão ver quilômetro Calorias que vocês perderam Essas coisas tudo Aí aqui né, esse coisinha que eu não sei para que serve ainda É tipo, é aqui da esteira Aí ó, deixou Aqui, isso aqui Eu não sei para que serve ainda rapaziada ó Esse é para colocar algum equipamento a mais por fora Eu não sei ainda E aqui também né, tem tipo Um mini manualzinho né Para vocês verem ó Coloque a chave de segurança Utilize o botão para iniciar o equipamento O diminuir para equipamento Ou retirar a chave Aí aqui é tipo, as atenção ó Também ó Aí vocês podem estar vendo E aqui né, tem tipo um gráfico aqui Onde mostra, pulsa, idade Essas coisas Aí, mas é isso rapaziada Não tem nada de mais ó Também, deixa eu ver aqui o modo Como é que vai Já comecei a andar aqui ó Vocês podem estar vendo Ó, eu estou andando ó rapaziada Vocês podem estar vendo Aí, eu estou andando aqui ó De boa Agora eu vou fazer o seguinte rapaziada Aí ó Eu estou andando aqui ainda ó Aí rapaziada Vocês podem estar vendo que eu estou andando Agora eu vou tirar o modo de segurança aqui Vou puxar ó Puxei ó Aí viu que parou? Aí ó Parou, agora se eu colocar de novo Aí ela fica travada Ela não vem Porque isso aqui Tipo, agora só se vocês iniciar Iniciei ó Quer ver? Aí eu iniciei de novo Aí aqui é o modo Onde vocês podem estar vendo Deixa eu colocar Aqui rapaziada Esse aqui é o KM né Que eu rodei aqui Hoje eu estava treinando Hoje um pouquinho Aí esse aqui é o KM né Que eu estou correndo Está no 1 Aí ó Quanto mais alto vai ficando ali ó Esse aqui ó Vai aumentando a velocidade Aí eu estou aumentando aqui Vou aumentando a velocidade Aí ó Está aumentando rapaziada A velocidade Vocês podem estar vendo que está aumentando Aí para diminuir Aí vocês Deixa eu diminuir aqui Pronto ó Está ficando devagar Também Pronto Parou Zerado E é isso rapaziada Aqui a parte é essa Aqui também mostra o tempo Que vocês Aqui ó Aqui é os KM Que vocês andou Correu aqui na esteira Aqui é o KM Que está Está no zero Aqui as calorias Que perdeu Perdi 87 Quase 90 É isso rapaziada Vocês viu né Mais sobre essa esteira Como é top Aí tem essa parte aqui De baixo né Também ó Deixa eu mostrar para vocês Aí ó Vocês podem estar vendo A esteira eletrônica Essa aqui é a parte Onde vocês vão correr Tipo Aí ó Vai correndo tudo É isso rapaziada Não tenho o que mostrar Aqui para vocês né Esteira é essa aqui Ela é bem pesadinha também Aí meu amigo Para colocar ela aqui né Foi muito pesada Olha a parte de baixo também Aí ó Também né rapaziada Deixa eu ver Lubrifique com silicone líquido Entre a manta E a plataforma A cada 8 horas de uso Aí tem que lubrificar Essas coisas Aí rapaziada Também Vai ser um videão também Quando eu for fazer Com meu amigo Aí ó Como é que é Ela é muito top Vocês podem estar vendo Então rapaziada Como eu nunca Tipo Não falei para vocês Que eu nunca andei na esteira Nunca tive a oportunidade De estar correndo na esteira Essa aqui que é Minha primeira vez Que eu vou estar correndo Aí né Eu vou fazer essa disputa Com meu amigo Vamos ver quem ganha Estou muito animado Para mim ver Meu desempenho Como é que é Então é isso rapaziada Então agora né O tipo que não falta Nos meus vídeos É um videoclipe Então vou estar produzindo Mega videoclipe aqui Dessa esteira aqui Para vocês Vou estar fazendo Mega videoclipe Então segura o videoclipe Em 3, 2, 1 É um videoclipe Pronto, mas é isso, rapaziada Vocês viram, né? O videoclipe, mega videoclipzão top que eu fiz aqui pra vocês Tipo, mano, não tenho que mostrar muito aqui pra vocês da esteira Porque é uma esteira normal Só é a parte da central ali, né? Onde eu mostrei com mais detalhe pra vocês No videoclipe onde eu mostro também, né? A parte dela ali embaixo também Mas é isso, rapaziada Então o vídeo foi esse, né? O vídeo mostrando aqui a esteira nova aquisição que meu amigo comprou aqui Pra área de lazer dele, né? Pra complementar essa área, zona de lazer aqui Muito top, vocês podem estar vendo Aí, ó, rapaziada Do jeito que é essa área, zona de lazer Muito show, né? Aí pra completar, ele já trouxe essa esteira aqui também, né? Tem a área de churrasqueirinha ali Aí, ó, a esteira zona também É muito show Aí cada coisa, né? Que vai comprando aqui, vai colocando aqui E aí depois vai ficando, tipo, uma coisa de treinar, né? Em casa, assim, pra academia Mas é isso, rapaziada Então vamos gravar daqui a pouco, né? O vídeo e o meu amigo fazendo o campeonato Então é isso, rapaziada O vídeo foi esse mostrando pra vocês Então se vocês gostou desse vídeo aqui Dessa esteira Se vocês gostou, achou top Vocês aproveitam, deixam muito seu like Deixa muito like mesmo E também, né? Vocês já compartilham demais esse vídeo aqui Em várias redes sociais Pega esse vídeo e compartilha Pra gerar um amigo, grupo de WhatsApp Todo mundo E também, né? Vocês já se inscrevem aqui no canal Dois vídeos semanais Segunda e quinta-feira Meio dia aqui pra vocês E ativa o sininho Pra quando estiver saindo aqui Você ser o primeiro Seu notificado E também você já comenta Vai nos comentários Comenta ideia de vídeo Ideia de, tipo, o que vocês querem Que eu traga aqui com essa esteira Que eu sempre vou estar trazendo E também já me segue no Instagram No Facebook Tá no link da descrição E é isso Falou, rapaziada Até o próximo vídeo Fui Tchau